O que é isso? Eu vi maldade no seu olhar Eu vi você jogar tudo fora Eu vi você querer ser melhor Com a força de quem engole o mundo lá fora Me joguei no tudo ou nada Tu tem que estar preparado Minha morena do beijo molhado Tu tem que parar o pecado Eu sei, nossa falta merece até replay Bailar comigo, tu sabe que eu sei Ela foi embora, eu nem acreditei Mas foi melhor pra nós dois Fica no liga, liga depois Sempre a conversa muda quando estamos sós Um papo só a dois Desse ciúme bobo de homem e mulher Eu não quero te iludir Eu não vou te machucar Mas devo admitir Que você se resume a tudo ou nada Eu não quero te iludir Eu não vou te machucar Mas devo admitir Que você se resume a tudo ou nada Eu não vou te machucar É o que você se resume a tudo ou nada Eu não vou te machucar Eu não vou te machucar Final das contas, nossa história valeu menor que meu história De 15 segundos, me disseram que ela valia nada Duvidei, me enganei, bati de cara Fui de peito aberto e de madrugada Eu tentava esquecer de tudo, mas não adiantava Sinto saudade, pena que não deu certo Faz parte, não tem mais ela por perto Agora a nó tá de nave, ela tá onde? Quero te ver bem, só que bem longe Eu não quero te iludir, eu não vou te machucar Mas devo admitir que você se exame a tudo ou nada Eu não quero te iludir, eu não vou te machucar Mas devo admitir que você se exame a tudo ou nada Eu não quero te iludir, eu não quero te iludir, eu não vou te machucar